Carabal, o furioso das recordações, os CDs das festas mais madaladas, você ouve primeiro aqui, canal Rodrigo Saudade. Carabal, o furioso das recordações, os CDs das festas mais madaladas, você ouve primeiro aqui, canal Rodrigo Saudade. Carabal, o fio cinzento é o beijo, mais uma noite estrelada, eu andava entristecida e te amava, agora que eu não tenho medo, na solidão vai embora, na janela em que eu sorria, você chora. Fora desse fingimento havia alguma coisa sonhada, e eu não troco esse desejo por nada. Pode completar seu beijo, despedaçando a memória, procurando o meu sorriso em sua vida. E amigo CS Âncora, e a primeira dama tá aqui do Carabal, o abraço. Paracarabal, o furioso das recordações, os CDs das festas mais madaladas, você ouve primeiro aqui, canal Rodrigo Saudade. Paracarabal, o furioso das recordações, os CDs das festas mais madaladas, você ouve primeiro aqui, canal Rodrigo Saudade. Paracarabal, o furioso das recordações, os CDs das festas mais madaladas, você ouve primeiro aqui, canal Rodrigo Saudade. Penso em você, meu amor, toda hora, porque sem razão, me deixou. Chegou o araldi do sangue, Arradinho, meu irmão E aí, Batsô? Pensa de coração Pra suprar tanta dor Provocada por paixão Pessoa em você, meu amor Toda hora Porque sem razão Me deixou Foi embora Você me invadiu Meu amigo Gil do Sul da TF Um abraço pra você aqui do Tom Que eu sinto por você E o parabéns aí Não esquento bem Pois sei que vou te falar E o parabéns E voltei Para mim Veio conhecer o Carabal pela primeira vez Sou ovo alho no teu corpo Para te refrescar Meu amigo Fernando e a Jéssica Da pizzaria Flor Eu sou machista Aqui com a gente O teu calor O teu calor E o aniversário do Igor da Mike Aqui Eu te amo E chega na hora do Alô E chega na hora do Alô Alô Cadê o Lucas? Eu só quero é te amar E amigo Dede Silva lá do Jurudas Júlio dos Caramelos Para mim não ter que chorar Aqui E amigo Silas do Salão Lá da Vila dos Cabandos Ainda sinto o seu sabor Vocês Oliveira Lá de São Miguel do Guamá Aquele dia de prazer Quando a gente fez amor Aquele dia de prazer Quando a gente fez amor Curioso Carapal Pergunta se ela tem ciúme Se ela tem ciúme Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer A minha amiga Buxina e a Ana Selly O Jorge O Jorge O Ed O Caiane O Angélica E o Gilberto Aqui A saia cada vez mais menina Subia a minha tensão E numa festa de arroba E a Tênis Castro E o Anderson Alto Peça O nome de você ainda tem O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar E a nossa amiga Tati poderosa O nome de você Feliz aniversário A sua irmã É irmã do O Buter Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Faço tudo pra te encontrar Meu amor Você não está em nenhum lugar Preciso de você Sem você não... Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei E meu amor E meu amor te entreguei E o que que ela é pra você? Minha amiga Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver É o Carabao Carabao Te suma! Quando ouvir minha canção Os seus olhos vão brilhar Meu bem E aí, Thiago! A qualquer dia Qualquer hora Qualquer lugar Em seu pensamento Eu vou estar E a canção Me envolver Você sentir bom E aí, Guilherme Jamburgue! O Shopping Metrópolis É na área! É só o DJ Pra repetir Feche os olhos Pra sonhar E no delirio Da canção Deixa eu abrir Deixe abrir Seu coração E a bigolã Vila, Laura E a Joyce Um abraço aqui do Carabao Por favor Não diga tantas vezes Contra o açaí Travessa catorze de março Entre a avenida Nazaré e José Malché O verdadeiro sabor do açaí Lembra que a gente prometeu Passar por tudo e jamais se Deixar Professora Renata É o engenharia do Sandro O da família Caipirão de Abaité Uma trans até se jura Amor E aí, Alberto Reis! Ligue o volume do amor Sou seu DJ Sou seu cantor Esse cara é mau Quando começa no baile Se o cara não sabe dançar Ele tem que dar o jeito dele E aí, meu parceiro Rafael Dume E a baixinha do Carabao Eu estou Venha me fazer Filu, filu Por favor Quebra esse gelo Aristocrata E amigo Getúlio Matos Geração Um abraço Rodrigo O dídeo do gavião E a primeira dama E o preçado O baixo também Embaixo do sofá Se a cama quebrar Pode gritar Que é tão bom Miau, 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 miau Não atrapalhe agora Miau, 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 miau Quero tu estar morando Em meu quintal Carabao É tão lindo o amor Que a gente faz Parece Que o mundo Foi feito Só de paz Um minuto Que eu Fico sem te ver Que bate Uma saudade Um vazio Sem você Viver sem você E você sem mim Não vive jamais É amor sem fim Entre você e eu É essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus Você fez Tudo que podia de você Acreditou Em todas as promessas De amor E agora Agora ela diz que vai voltar Pro seu velho amor Aquele que ela disse Não amar E de maltrato Meu amigo Tadeu O grande Tadeu Mix Diretamente de Nova Timoteua Curtindo Junto com a Janaína Você quer saber O que eu faria em seu lugar Eu vou dizer Então diz caceteiro Dá até vontade de chorar Eu quebraria ela no pau Pra ela aprender Estagiaro do OU Talvez pela falta de porra E o anônimo O que mais ela quer Não sei o que pode ser Já que você é um amigo Deixe ela é melhor Pra você Nosso amor Canal Rodrigo Saudade Canal Rodrigo Saudade Caso complicado De se entender E aí Júlio Matos Pois as tumbanas Estragam o prazer DJ Tom Máximo Nosso amor É lindo É grande O encanto Não imagino O amor Por que brigar E o amigo Bastinho Da carreta Brutinha A gente tem que se entender Lá de Bedevides Meu bem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez E o amigo Bruno Paixão E a primeira dama Leite Primeira vez no Carabao Quando a Saigão Te cantar Na canção Te cobrir De paixão E tocar Carabao Em tuas mãos Descobrir Sensações Vem curtir Carabao Pra dançar E sentir Que eu vou te dar Que a galera do Juru Mas De emoção Aqui Que se algum dia Um sonho acabar Eu te prometo Te reconquistar Ser o melhor De tudo Que eu vivi Ser tudo aquilo Que esperei Pra mim Que se algum dia Um sonho acabar Eu te prometo Te reconquistar Eu vou pedir E aí o Elcio Do Tapanã Todas as funções Que um dia Eu fiz pra ti Vai E segue em frente Sem olhar pra trás E leva os sentimentos Que te dei Eu fico aqui Branco Tudo com opção E ouvindo fruto Sensual Só digo Vai E segue em frente Feliz aniversário do Magno E leva os sentimentos Que eu te dei Eu fico aqui Branco Tudo com opção E ouvindo fruto Sensual Pop 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 Carabao Sensual Tom 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 Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Eu já sei que não te quero Um abraço aí os professores do Carabao Rafael Adriano Bem melhor Abandecido com Tom Máximo Eu nunca vi Tanta lábia Essa mulher É uma coisa séria Amor é traição Me deu Eu sempre Sempre quis me perder Uma coisa vou dizer Tem veneno Do teu sorriso Eu até Fiquei confuso Com a história É doido Traz o queijo do Marajó Tudo sem querer Uma coisa vou dizer O caminho da verdade É tão inerço Deu que as três E o parceiro Neto Abidão Giovanni Giovanni Sabato Mil grande João Filha Só nome Despeitado Atenção Janaína Gussalves Cadê a Janaína Cadê a Janaína Aonde tá a Janaína Meu Deus Alguém mandou dizer Se você quer namorar Com ela Se você quiser namorar Levanta o braço Olha Gladiou Vivo assim Apaixonado Vai pra cima, filha Sonho até Você bem perto Mas eu não quero te achar Ouvir a voz do coração O que foi de quem direi O caminho da verdade Até o início Deveias crer O caminho da verdade Até o engano De um falso amor E aí? Ao lembrar que tu Me deixaste assim Sem ao menos Me dizer adeus Foi quanto tu Já me perdeu Sei que quando eu me for Você vai chorar Meu amigo Hugo Alê e o Léo da família E eu vou para sempre Quatro Não mais voltar Uhul Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo E o calor E o calor do teu corpo E a noite de desejo Que a gente passou Cadê o amigo? A gente se amou Você está dividida Eu posso entender Mas sei que isso Se chorar Alguém te ama Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer Não chore mais Não chore mais meu bem Não chore mais meu bem Don't cry Baby don't cry Não chore mais meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais Um abraço a Lice Lobato Pela primeira vez no Carabao Uma batida As melhores vozes do Brasil Com as melhores edições Produtora WS Com DJ Wallace Show Chega a noite Hoje é só declaração, hoje é Atenção, Roane, volta comigo Irmão, pelo amor de Deus Vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer Não quero mais chorar É bom que ele não tá bloqueado, né? Não posso suportar Como se eu quero estar Isso é perdido do meu coração E esse aqui já manda logo um pixie de 300 Meu amigo Marco Raidara Lá de São Caetano Um abraço aqui do Tom Massimo DJ Tom Massimo Tento te abraçar Tento te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheço O que que ele fez contigo Me trair É igual de novo Meu jeito de amar Mas sei que eu vou lutar Pra te reconquistar Yasmim Yasmim Tom Olha aí Um casal que ninguém botava fé E agora tem seis anos de história Eita carabal Vi você passar Me apaixonei no teu Coração falou Que você, só você É meu grande amor Esperei você Juni Bambam Da MJ Multibar Que é a galera do Jurunas Minha paixão Você não voltou Coração ficou na triste solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo Nas minhas paixões E o Flávio mandando um beijo pra Paula O amor da vida dele Agora Hoje eu tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Máximo E amigo Elson, Nascimento e a Márcia! Eles que são aqui pela primeira vez no Carabao, Alô Márcia! O Elson manda, Você é a mulher da vida dele, maravilhosa Por tanto tempo procurei, senti um grande amor assim Procurava por alguém, que me desse amor Mas sinto que você não quer, tem medo de se entregar Como eu quero você, e pra onde olho Meu amigo Fábio Palmeiras, Lado Palmeiras Alicócio Clebino Desejo tanto te encontrar E a Didi Agatha, meu irmão Me desejei, me diz que não dá Me diga como esquecerei, como não comprar Eu sinto que você não quer, tem medo de se entregar Como eu quero você, e pra onde olho Te vejo em todo lugar Toda noite choro, desejo tanto te encontrar Você me faz sonhar, ninguém mais pode me tocar Só você, só você, meu grande amor E passe o tempo que você vai acreditar É você, é você, meu grande amor Melhor sopa dos jurunas, vai a sopa da Jade Você disse que é o fim E não acreditou em mim Como sou em nós dois Pelo menos E aí, Alciúde! Você é fora deles E aí, Alciúde! Cinco horas e quinze minutos A mão é tão ruim E aí, Alciúde! Por que me tratas assim? Já que tudo acabou É melhor desistir de mim Cansei de sofrer Quero um companheiro que me leve Que me dê amor Regoliu o bota, meu irmão Amigos me falam Com um abraço aqui do Tomás, irmão E deixei de sofrer O vento fregou chorar Mas eu vou superar E você deixou Aqui dentro de mim Aqui Porque todos os dias Eu vou respirar Um pouco desta ilusão Dentro do coração Vem aí, gente Aí, DJ Solta, solta É o Carabao Carabao E a doutora Andes Soldado tá no apoio lá de Abaité É pra virar Cadê o americano? Carabao O americano Welcome Vem de muito longe Me deixa louca Meio americano E a Ana Correia E a Erika Vick Sara Bianca A Luana Rosa E o Bruno Feliz Solta o mundo aqui Curtindo Carabao Carabao Como foi gostoso Eu te encontrar Gringo, lindo, loiro, louco De amor pra dar Máximo O verão que vem De novo Eu quero te encontrar Gringo, lindo, loiro, louco De amor pra dar Minha vida inteira Eu quero te entregar Me dá bom toque Que eu vou morar contigo Em Nova York I like My life Inquanto My baby I love Me dá bom toque Que eu vou morar contigo Em Nova York I like My life Inquanto My baby I love Aí, de dentro Solta, solta O Carabao vai tocar Até sexta manhã, viu Vamos até sexta manhã A barca aqui E vai do céu do brega É igual da chuva, tô E vai do céu do brega E vai, e vai do céu do Alociane Um abraço também E se quer Um abraço aqui do Tom Bora virando, bora virando Bora virando Rei da água Varejo e atacado Representante de água mineral Em todo o Pará Ligue nove Oitenta, oitenta e nove Vinte e trinta e seis Quantas vezes eu pedi pra você Levar a sério o que eu falo E a uva internacional Não quis entender Galilio e o Igor Nadaí que Hoje comemorando o seu aniversário Sabe, sem desculpa Eu já me entendi E agora? Agora tudo que eu quero É da minha baladeira Por aí, numa livreira Qualquer Lançar de brega Com uma morena Pazé, com uma lourinha Essa pega Não quero nem saber De você Não quero Não quero CS10, o Igor E a primeira dama De você Não quero nem saber Não quero Não quero nem saber De você Ela é o sonido Que vai tocar Olha o brega I grab your phone Oh, baby, you will miss me I guess you'll differ the look E amigo, terão esse ano E do amor, o malvadão Vou me back Abraço, bocó I love all the way The distance Are you with me Can't look at me back You can ring my bell Ring my bell I know You can ring my bell Ring my bell You can ring my bell Ring my bell I know Ring my bell Ring my bell É grab your bell Anda, onda Ideal dragão da vila Veio pra fazer a festa Vou dançando com a gatinha Cola do testa com testa Essa dança muito louca Eu aprendo E aí, Viribinho? Meio doce Uma festa comandada pelo... Um abraço aqui do Tom Dança E Adriana A gita que é legal Aqui A festa é mais bacana Se for com o ideal Dança Balança A gita que é legal A festa é mais bacana Se for com o ideal A evolução do som Eu vou cantar essa canção pra você Ela não é o gerê Mas tu tens que aprender Vem pra cá que eu vou dizer Como você vai fazer Vem menina, vem mexer Vem dançar no embalo do Jota Som A qualidade na seleção Cadê o mix de Nova Timoteu e a Junaína? A raça povo de Valdeco Te ver dançando aumenta minha paixão Essa batida é muita emoção Contagiando o meu coração E aí, Vendilson? Pega com o Jota Som Nessa noite especial Vou fugir com o Jota Som E o fruto sensual Eu quero te ver sorrindo Abraçar teu corpo lindo Jota Som levando o astral A raça povo vai Contagiar essa galera E as faras, Apolo! É Jota Som É Jota Som Hoje vai ter show Que eu vou esperar Por você, meu príncipe Que eu quero amar Então toca pra mim Me faz delirar O som da galera O som da galera E aí, Wilson! Você vai dançar Tá roubando a área Estadual Junto a música A primeira doma Joyce Alô Paula E o Wellington Aqui do Caraba Você vai dançar Meu amor Príncipe negro É um show Ele é quem vai tocar Me convida Você vai dançar E vai dançar O brega O brega O brega O brega O brega O brega Vamos embora, mano Vamos embora, mano Junta logo Teus panos E a baladeira O pô, pô, pô Já vai zafar Máximo Passa logo o extrato Aquele passe-coque Toma teu moco E vamos logo se mandar Vê se não esquece O paneiro de farinha Que é pra dar Para a vizinha Que vai lá Não se acolher O biquiá Misturado Com maniçoba Falou com a gararaba Na viagem pra comer O meu ponteira Tá de volta Um, 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 dois, três Um, 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 dois, três Brega, brega, brega Quando ela chegar mais tarde Na tua casa O que que ela vai fazer Me diz aí, filho Ela pegou meu Chico Preto Ela beijou Ela alisou E ainda quer levar Quer levar E dele eu morro de ciúme Por isso meu Chico Preto Eu não vou lidar Ela pegou meu Chico Preto Ela alisou Ela beijou E ainda quer levar Quer levar E dele eu morro de ciúme Por isso meu Chico Preto Eu não vou lidar E ele é, ele é Ele é o meu bichinho De estimação Ele vai comigo Por onde eu vou Sem o meu Chico Preto Eu não vou ficar Eu não vou Eu não vou Mas preste atenção No que eu vou dizer Se tudo que eu falar Você me responder Eu juro que eu tô Meu Chico Preto De presente pra você O bico do peito Do Chico Preto É preto Quem disser que o bico Do peito Do Chico Preto Não é preto Tem o bico Do peito Mais preto Que o bico Do peito Do Chico Preto E aí E aí Daguinho Se o preto É preto Quem disser que o bico Do peito Preto Não é preto Tem o bico Do peito Mais preto Que o bico Do peito Do Chico Preto Umbasaga Umbasaga Se cagoa Umbasaga 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 Se cagoa Umbasaga Umbasaga Se cagoa E agora estou tão E agora estou tão só Galera Não vou curtir pra mim Cadê mamãe Também é dois papais Na minha conta Já morreram mais de um Tudo é encoberto Mas eu tenho a comprovar O som é muito alto Que você vai se dar mal Quer curtir uma boa Você vai pro Marajó O som é tão suave Que você vai se dar bem Onde tem bebida Lá tem porrada Mas não vai do Marajó Todo mundo é DJ Renato Todo mundo aparece E tá chegando O aniversário da esposa dele Não entra mais Você brinca de uma boa Brinca ou malecá Com o pai do Marajó Que você vai se dar bem Só na sexta Sábado e domingo Que a corteção É do pai do Marajó Onde que fica Este pai do Marajó Atrás Correios Do bairro Do telé do azul Uma variedade De músicas CDs Videoclipes E tudo que é sucesso Na cultura paraense Você encontra aqui E aí Obrigado.